A paz do Senhor é Jesus para todos vocês. Então pessoal, eu quero dizer para vocês um bom final de semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, não sei o dia, mas desde já eu quero desejar tudo de bom para vocês, que Jesus Cristo abençoe o lar, a família de vocês, que Deus possa proteger a cada um de nós de derramar bênção, chuva de bênção sobre o lar de cada um. E aí neste dia de hoje eu vou preparar para vocês, neste vídeo de hoje, uma lasanha para o nosso almoço, então vou compartilhar com vocês, mas desde já, antes de eu começar a mostrar a receita para vocês, eu peço para vocês que quando eu assistir meus vídeos, não pule os anúncios, gente, e assim que entrar nos vídeos para assistir, já deixa aquele joinha abençoado, aquele positivo, para que o YouTube venha recomendar mais os nossos vídeos, nosso canal, tá bom? Porque eu estou começando agora, então quanto mais a gente dá mais joinha, mais o nosso vídeo fica recomendado pelo YouTube, o YouTube recomenda nossos vídeos, nosso conteúdo, então nós crescemos assim, um fortalecendo o cantinho do outro, um ajudando o outro, então é isso aí gente, aquele que sabe fazer o bem e não faz, então Deus não se agrada, então faça o bem para o seu próximo, ajude, então vamos compartilhar com vocês esta deliciosa receita de lasanha, espero que vocês gostem, então, e você que chegou aqui de paraquedas, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, seus familiares, tá bom? Então vamos que vamos preparar esta lasanha, ó, preparar a receita aqui, esqueci que eu tinha deixado um versículo aqui, é um salmo 62, verso 1, que diz, A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, amém? O salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, isso é uma exortação a quem se confia somente em Deus. E vamos preparar a nossa lasanha, vou preparar o molho, a bolognese e o molho branco, está aqui tudo já cobertinho, espero que dê para vocês verem, deixa eu aproximar aqui a câmera. Aqui está a carne, ó, tem um quilo de carne aqui, eu coloquei colorau, pimenta comilho, aquele temperinho chume chume, acho que eu esqueci de colocar o chume chume, Vou colocar um pouquinho de sal, temperar com sal, vou pausar aqui, vou colocar o salvo de esquecido, um pouquinho de sal, um pouco de sal, sal com toda a moderação. Então eu já temperei aqui com sal, pimenta comilho, colorau e aqui tem dois dentes de alho grande, picadinho, vou refogar a carne, né, rechear, refogar, né. Aqui tem uma cebola média, picada, bem picadinha. Aqui tem uma cenoura, que eu vou colocar na carne, e aqui tem cheiro verde, vou colocar na carne também, carne moída, né, um quilo de carne moída. Aqui tem extrato de tomate, uma caixinha de extrato de tomate, e aqui tem o sachê de molho de tomate. Eu vou cobrir aqui em pardamosca, e vou levar vocês para perto do fogão, para a gente rechear essa carne. E vou pegar também uma lata de milho, e uma lata de ervilha. Pronto, gente, aqui tem um sachê de milho e um sachê de ervilha, já está tudo lavadinho a embalagem, que eu higienizei antes de colocar no armário. Aqui tem uma caixinha de creme de leite também, que eu vou acrescentar, aqui tem requeijão cremoso. Esse requeijão cremoso e o creme de leite, eu vou fazer o creme, o molho branco. Aqui tem queijo ralado, aqui tem orégano, tudo que eu coloco no creme branco, no molho branco. Agora eu coloquei aqui no fogo, coloquei um pouco de azeite. Vou colocar aqui a alho, os dois dentes de alho picadinho. Abre a perola, se abaixar um pouco, tem que colocar muita água. Coloco fogo baixo, né, gente, para não queimar o alho. Dá uma murchada aqui nessa cebola, depois eu vou jogar a carne aqui dentro. Murchou a cebola e o alho aqui, ó, já deu alhecido no alho e cebola. Agora eu vou colocar a minha carne, um quilo de carne, né? É um quilo de carne moída. Carne de qualidade, né? Não comprei aquela carne muito cheia de gordura, muito cheia de pelanca, não. Não sei aquela carne, eu não sei o nome dessa carne que o meu... Às vezes é uma carne moída, mas é... Eu esqueci o nome dela agora. É moído na hora essa daqui, né? Não é aquela gelada, não. Aqui a gente mandou moer na hora, no açougue. Então vamos rechear ela aqui, refogar aqui ela bem. E já volto. Deixa eu dar uma secada bastante aqui. Me toquei o fogo, porque agora tá na carne. Pronto, gente, ela já tá ficando bem sequinha aqui, ó. Tá ficando bem soltinha. Eu não acrescentei mais nada ainda, viu? Gente, uma coisa aí. Você tempera a carne do jeito que vocês quiserem. Eu tempero a gosto, tá bom? Eu temperei com alho, sal, comenta, cominho, colorau, chumichum. Mas o tempero é a gosto. É o tempero que vocês têm costume de temperar a sua carne moída aí. Se eu fazer a sua carne, né? Do jeito que você quiser temperar a sua carne, vai ficar boa do mesmo jeito, tá bom? É a gosto. Então deixa ela secar mais aqui, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho de colorau, pra ela ficar bem vermelhinha. A dor de carne é bem vermelhinha. Acrescentei mais colorau. Misturar aqui. Deixar ela dar uma boa refogada. Aí depois vou acrescentar o cheiro verde, a cebola... A cebola já acrescentei. O cheiro verde e a cenoura rechear aqui junto com ela. Refogar junto. Eu falo recheio, eu falo refoga. E vai, e vai, e vai assim mesmo. É assim mesmo. Me atrapalho muito pra falar na hora que eu tô gravando. Isso acontece com vocês, pessoal. E comigo acontece, viu? Sempre que eu gravo, eu me atrapalho todo na hora que eu tô falando. Mas tudo dá certo no final. Tem bastante joinha aí, viu? O joinha é importante. Não esqueça. Mostre que você é amigo da Cris Vlog. Mostre que você tá gostando dos meus vídeos. Deixa um comentário legal aí. O que vocês querem ver mais de vídeo. O que é que vocês querem que eu grave. Eu que já tenho vídeo lá de tags. De perguntas. Tenho vídeo de YouTube nos meus calçados. Tenho muitos vídeos de receitinha. Só não coloquei ainda na descrição a receita. Porque, gente, é... Às vezes é muito... Eu... Quem edita meus vídeos é meu filho. Às vezes é muito. Mas eu vou começar a editar os vídeos. Viu, meu filho? Eu vou começar a deixar na descrição dos vídeos. Pra ficar melhor pra vocês. As receitinhas. Tá bom? Não prometo agora. Mas daqui pra frente eu vou começar a deixar na descrição dos vídeos. As receitas pra melhorar pra vocês. Pra vocês seguirem melhor minhas receitinhas. Aí eu vou deixar refogar bastante aqui. E já volto. Pra colocar a cenoura. Pronto. Agora eu vou acrescentar meu. Coentro, cebola, cebolinha verde, coentro, salsinha. Que vocês se tiverem de tempero verde, cheiro verde, vocês acrescentam. Tá bom? Pra ficar mais saborosa a carne. Vou acrescentar minha cenoura ralada. Uma carne bem recheada. Bem refogadinha. A carne tá bem temperada. Vamos misturar tudinho aqui. Eita, derramei no meu fogão. Não pode. Não pode sujar o fogão, gente. Não pode. Tem que fazer com cuidado pra não melar fogão e limpar fogão de novo. Vamos com calma aqui. Vou pausar um pouquinho. E volto já. Pra o vídeo não ficar muito longo. Menino, tá um cheiro. Tá um cheiro essa carne. O que eu vou acrescentar aqui também, gente. Um sachê de milho verde. Um sachê de erravilha. Pronto. Vou acrescentar tudo aqui. Tudo isso é no molho. Meu molho é boloezo. Vou fazer desse jeito. O que vamos acrescentar agora, meninas e meninos. Vou acrescentar agora o molho de tomate. Olha aí quem gosta de molho de lasanha. Quem gosta de lasanha aí, ó. Eu vou ter que acrescentar mais molho de tomate. Porque esse aqui tá pouquinho. E aqui tem um quilo de carne. Não, acho que... É porque depois você acrescentou tudo aqui. Ficou parecendo até que tem dois quilos de carne. A panela encheu. Mas tem um quilo de carne, viu, gente, moída. Vou pegar mais um pouco de molho de tomate e extrato de tomate. O marido gosta de lasanha. Tudo que ele que faz de forno, ele gosta bem recheado. Com bastante recheio, com bastante molho. E é bem melhor, né? Vou acrescentar mais a metade de um molho aqui de tomate. E vou acrescentar também o extrato de tomate. Quase uma caixinha. Porque a caixinha tava quase cheia essa caixinha. Eu acrescentei um pouquinho de água aqui, ó. Na caixinha do extrato de tomate. Vou colocar aqui. Pra dar uma cozidinha na carne, no molho, né? Tá muito seco. Pra dar uma cozida. Dar mais um cozimento no molho. Já cozinhar aqui durante uns... Uns 10 minutinhos já desligo. E o nosso molho já vai estar pronto. Deixa eu ver se ele tá bom de sal. Vou experimentar aqui se tá bom sal. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo o sal. Ótimo. Porque não pode salgar. Porque vai levar queijo. Vai levar presunto, né? Tudo na lasanha. Não, pra não ficar um molho muito salgado. Deixa eu dar uma fervidinha aqui, né? Deixa eu tampar aqui, hein? Deixa ela ferver um pouco. Cozinhar. Já desligo. Vamos ver como é que tá esse molho, gente? Vamos ver como é que tá o nosso molho da lasanha. Molho a bolognesa. Ele está borbulhando, tá vendo? Eu já vou desligar ele. Porque essa lasanha eu tô preparando aqui no sábado para o domingo. Vou deixar ela preparada. Para o domingo. Deixar os molhos preparados. Molho branco. Vou deixar ela toda preparada. É pra facilitar no domingo, né? Vou colocar aqui agora um pouquinho de orégano. Gosto muito de orégano. Vou desligar, que já tá boa. E agora vamos preparar o molho branco. Desligar, deixar a tampada. Eu vou lavar aqui a colher que eu vou precisar para mexer o molho branco. Vou colocar aqui em cima da mesa. E vamos preparar agora o nosso molho branco, essa panela. Tanto, minha gente. Duas colheres de margarina para o molho branco. Uma cebola média ralada. Tá? Melada de indiz, cenoura. Porque ralei... No mesmo ralo que eu ralei de cenoura. Não ficou suja de cenoura. Mas não tem problema não, gente. Vamos... Né? Fitar aqui um pouquinho a cebola na manteiga, né? Na margarina ou manteiga. Mas o meu é margarina mesmo. Vamos aqui. Vou pegar ali duas colheres de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar duas colheres de farinha de trigo aqui na manteiga, né? Margarina e cebola. Mexer aqui. Para cozinhar esse pouquinho, essa farinha de trigo, né? Para não ficar com gosto de farinha de trigo crua. Com gosto de farinha crua. A gente tem que dar uma fritadinha nela aqui, ó. Uma fralhadinha na cebola. Depois eu vou acrescentar um litro de leite. Que eu tinha esquecido de falar. Um litro de leite. Vou fazer um olho. Vou abaixar o fogo aqui. Vou pegar o litro de leite. Vou botar o leite morninho. Vou botar aos pouquinhos. Para dissolver a farinha. Muita calma nessa hora. Mexa com calma. Para não empelotar. E vai acrescentando leite aos pouquinhos. Pronto. Está engrossando. Vou acrescentar o leite. Mais um pouco de leite. Vou pausar aqui. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Aí vocês não vão querer assistir até o final. Aí estou acrescentando leite aos pouquinhos. Abaixar o fogo. E acrescentando leite aos pouquinhos. Vai engrossando. Aí você vai acrescentando leite. Vai acrescentando leite até o final. Até terminar todo o leite. Vou terminar ali e volto. Quando eu tiver já terminado com leite todo. E esquecer eu acrescentar uma pitada de salsa. Vai acrescentar uma pitada de salsa. Os três dedos assim juntos. Vou colocar a pitada de sal. Pronto gente. Já cozinhou aqui o molho branco. Agora eu vou desligar e acrescentar creme de leite. Requeijão cremoso. Queijão galado. Porque essa lasanha não é para hoje. É para o dia seguinte. Então eu não vou deixar esse molho ficar muito grosso. Porque eu quero que a lasanha fique bem molhadinha. Com bastante molho. Vou acrescentar aqui um. Meia colher de queijo ralado no molho. Por isso que eu não coloquei muito sal. Vou colocar aqui. A metade de um pote de requeijão cremoso. E uma caixinha de creme de leite. Aí eu vou mexer aqui e misturar tudo. Vou colocar a caixinha de creme de leite aqui. Já volto para não ficar. Pronto. Agora eu vou misturar aqui. Ele vai ficar mais grossinho. Depois com o de lixo frio. Vou deixar tudo tampadinho aqui em cima do fogão. Meus dois molhos. E depois eu mostro para vocês. Eu montando minha lasanha. Então tá aí meus dois molhos prontos. O molho branco e o molho a bolonhesa. O molho branco e o molho a bolonhesa. A bolonhesa. Quase não sai. Vou deixar tampado aqui. Vou deixar tampado as duas panelas. Vou tampar aqui. E vou... Depois eu volto para mostrar a vocês como é que eu vou montar minha lasanha. Enquanto isso eu vou aqui para para outra coisinha. Então gente eu vou concluir aqui. Vou usar dois pacotes de lasanha. De massa de lasanha. Eu não vou cozinhar ela. Ela é do... Dessa massa de lasanha comum mesmo. Não vou cozinhar não. Porque quando eu cozinho ela gruda muito uma na outra. Eu vou colocar aqui molho branco na... Molho branco. Aqui porque ficou com... Aqui ficou com uns gruminhos da cenoura. E pegou um pouquinho no fundo. Eu me distraí e deixei. Pegou um pouquinho, né? E vou botar molho branco aqui no fundo. Da assadeira. Bastante molho branco, né? Vou fazer duas assadeiras de lasanha. Grudou um pouquinho o molho branco. Por isso ficou assim, pessoal. Aí vamos arrumar aqui, ó. Vou colocar assim. Lasanha. Molho branco. Não sei o que eu faço. Arrumar aqui a camada de massa, de lasanha Agora eu vou colocar uma camada de molho A poloniza Aqui tá o molho, tá quentinho Gente, eu esqueci de dizer pra vocês Eu acrescentei o restante do molho de tomate todo Eu coloquei a metade naquela hora Que eu mostrei a vocês Mas eu resolvi colocar todo o restante do molho de tomate Então foram dois sachês de molho de tomate Vamos colocar esse molho vermelho aqui E esse molho aí, quando for assar, a lasanha vai amolecer junto A massa da lasanha Vai cozinhar junto Vamos levar pro forno Vamos colocar aqui as camadinhas Agora eu vou colocar uma camada de Quis de presunto Agora eu tô colocando essa camada de presunto As fatinhas de presunto assim E agora eu vou colocar queijo Vou colocar dessa de cá Vai ser duas lasanhas Porque se sobrar, já sobra pra janta da noite Sobra pra janta, né? Não precisa fazer janta Todo mundo gosta Todo mundo come muito Pronto, pessoal Já botei o queijo A tomada de queijo Agora eu vou colocar o que mais? Mais massa de lasanha Não, deixa eu colocar do mesmo jeito que eu estava colocando no início, né? Assim Mas você bota do jeito que vocês quiserem Tá bom? Vou adiantar aqui Volto, senão o vídeo fica longo Coloquei o molho por cima da massa da lasanha Acho que é a segunda camada já de massa de lasanha Que eu já fiz aqui E agora eu vou colocar aqui o molho nessa daqui, ó Vem aqui Se eu já o molho aqui Pausa aqui Ponto aqui pra paquete Vou colocar o queijo ralado aqui Orégano aqui Vou colocar orégano e queijo ralado, viu, gente? Se vocês não quiserem, não coloquem orégano, viu? Agora eu vou colocar por cima aqui Vou colocar mais presunto Nessa aqui Na outra eu só vou colocar aqui Vou colocar mais presunto Porque o amarelo quer bem recheado Vou colocar presunto aqui Eu vou colocar o queijo aqui E levar pra assar Pra derreter o queijo E cozinhar a massa, né? Aí a gente corta aqui Vou colocar aqui também O queijo Pronto, pessoal Já terminei o queijo Já tá montando o queijo de cima Aí como eu disse pra vocês É pra um Que for pra vocês Deixarem pronta na geladeira De um dia pra outro Aí você só Fazer todo esse processo E cubrir com papel alumínio E no dia seguinte No meio dia Quando é hora de almoço Eu vou só colocar pra assar E pronto Depois Volto pra mostrar pra vocês Como ficou assado Eu vou cobrir com papel alumínio E na hora de assar Vou colocar pra assar Volto pra mostrar pra vocês Eu não utilizei todas As duas caixas Eu tô usando uma e meia Caixa de macarrão De massa Então é isso Espero que vocês gostem E Fica aí pra ver até o final Pessoal Eu resolvi colocar Creme de leite por cima Eu gosto de colocar Requeijão cremoso Como o requeijão cremoso Acabou Eu vou colocar Creme de leite Olha com a colher Desculpa aí Que eu tinha esquecido Eu gosto de colocar Requeijão cremoso Mas não tem Acabou Eu coloquei no molho branco Eu vou finalizar aqui Com creme de leite É a gosto Viu? A gosto de vocês Do freguês Opa Muito bem Pronto pessoal Já tirou aqui a lasanha Como ficou Deixa eu cortar aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Pra vocês verem O resultado A massa fozinha Hoje ficou molho Tá vendo? Quer botar no prato? Vou molhar aqui A massa cozinhou Junto com o molho Olha como ficou Vou colocar Vou servir aqui Meu esposo Tá vendo? Ela fica bem molhadinha Com bastante molho Bastante queijo Vou botar no prato Eu vou colocar